Música Vai miss, vai, ofícia entreguiça, tá vendendo o Brasil, tá vendendo o Brasil Música 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 Às vezes é melhor perder a vida do que perder a liberdade Fézinho O que foi que ela disse? O que foi que ela disse? Eu saí a capaixo Música 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 Eu não tomei a vacina Quem quiser seguir no exemplo, que siga Quem não quiser, que não siga Música Porque a questão que houve em 2018, foi o hacker que denunciou Que ninguém sabe o que é esse hacker A ministra Rosa Velho, presidente da SEM Pediu para a PF e abriu um inquérito E esse cara ficou oito meses lá dentro Então foi o primeiro turno, segundo turno E a história que se aproxima da verdade Repito, não tenho provas É meio potente? Eu não cumpro ordem ilegal Eu não cumpro ordem ilegal Que eu não cumpro ordem ilegal Que eu não cumpro ordem ilegal Música Música Não é um pedido, é uma ordem. Sérgio Reis é copista! Eu tenho conversado comigo sobre esse tema A minha conversa com o Queiroga não é uma imposição Capaz... Eu covarde! Seu arregão! Vocês são traidor! Vocês são falso! Vocês são sem vergonha! Vocês são covardes! Políticos sem vergonha! Estão nem aí com o povo! Político nenhum está aí com o povo! Político com. O que é isso? 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 O que é isso?